Ué, mano, como assim você não sabia que a gente faz live aqui nesse canal no YouTube e também na roxinha a partir das 10 horas da noite? Bom, agora você sabe, né? Só colar. Rapaziadinha, vamos lá, tá fazendo aquela playzara aqui de grungezinho da massa. Vou tá fazendo ele aqui na Gold Lane, vamos ver se a gente consegue tá fazendo alguma deveras... Sabe, a bice aqui, né? Não sei nem o que eu tô falando, mas vamos lá. Quem quiser ver os emblemas que eu tô utilizando é esse e... Bora, rapaziadinha, bem-vindos ao Bingabonga Legendada, velho. Bora lá, bora lá. Seize Mobile, quando você pegar 15 estrelas, vou tentar dar Gostinho. Tudo bem, Jeff Person 1, 2, 3. Estarei te aguardando ansiosamente, tá bom? Vamos lá, rapaziadinha. O Grungezinho Skin é sinistro, né, mano? O bichão é bonito já. Tô contra uma Leslie. Tento falta do Seize Mobília Negão, velho. Logo, logo ele volta, mano. Ele tá de férias. Easy, me, me. É muito chato ficar ligando a webcam, velho. Eu, particularmente, não gosto muito, porque a luz dói muito o meu olho, né, velho? Caraca, eu tô mamando hard, velho. Olha, Leslie, nem pra entrar na moita, essa... Feliz, cara. Realmente, eu tenho que meter o pé, mas não queria perder Minion. Então, ser ou não ser, rapaziada. Ela entrou na turma pra me matar, velho. Na moral, eu sou muito burro, né, velho? Tá bom, vamos lá, vamos lá. Gêmeo meu nome. Gêmeo meu nome falando Dudu. Cara, essa Leslie, ele tá pedindo pra tomar, velho. E agora, Lesliezinha? Cadê o seu flash pra te ajudar? Cadê o seu flash pra te ajudar, sua besta? Não, que a vida é um filme? Pode. Tem umas balas aqui, né, pra devolver o que ela roubou de mim, velho. Roubar meu farmzinho de volta, fazer ela perder esse douradinho, já era. Ei, Juan, beleza? Ainda não temos info da... Da Leslie, mas... Bom, agora temos, né? Tínhamos, na verdade, velho. Tentou solar o homem, aí pediu pra mamar, velho. Tá maluco? Quero dar uma olhada aqui dentro. Bota-se lá em cima, time fazendo tartaruguinha. Douco! Dragão já tá 5-0, velho. A sua morte. Dragãozão já tá 5-0, bicho. Que isso, Aziz? Calma, não. Pô, calma, é psicológico, velho. Hum... Vou compor a melhor sonata com seu cadáver. Qual a chance de ter gente aqui, velho? Ah, sério, jogo? Nem tente escapar da minha visão. Tá, parei o regenerador dela. Agora o resto é história, né? Todo mundo já sabe o resto é essa história. Hahahaha! Quer dar uma olhada aqui dentro? Cara, o bom é que nem meu time, nem o time deles gank, dane-se, né, velho? Largaram a gente aqui e falaram, mano, vocês que se matem aí embaixo, velho. Gank não existe nessa partida aqui, não. Cara, fora que se essa Leslie vir e o tal, eu já vou mamar hard, cara. Vou levar essa torre aqui rapidamente, já vou meter o pé. Ah, não vai dar tempo dela me alcançar, então tá bom. Vem granger desde o beta, pô, aqui, ó. Se pendica, cara, granger não tem segredo, velho. Pô, que segredo esse bucha vai ter, velho, né? Opa! Maluco! Calma aí, Natal, não tô prestando atenção no game, não. Você quer me fazer isso? Ai, caramba, velho. Eu ainda tentei apertar o flash, mas eu tava silenciado, bicho. Não era nem pra eu ter matado o Zask, velho. A real ali que era pra eu ter focado na matalha, mas o jogo colocou o Zask, né? Aí fazer o quê? Vou reclamar? Lógico que não, né? Vem aqui, volta aqui, Lézio, pra me dar um tiro. Vem me dar uma bala, só uma. Nossa, mano, eu amo o predict desse jogo, cara. Moral, pô, é uma máquina de predict. Beleza, Gord, né? Vem aqui pra tartaruga, time. Duvido, velho. Desafio um pouquinho difícil, hein? Desafio dificinho, cara. Opa, o tank não quer tancar, não. Dane-se, velho. Eu vou morrer pra tartaruga, fé. Vamos fazer isso, rápido. Tana ele, Raios. Ele morre. Tank também morre, Raios. Ai, meu Deus do céu, velho. Ah, bora lá, tropinha. Bora lá. Cheguei na conclusão que nosso amigão não sabe stunar, velho. Porque ele não stunou nem pra salvar o nosso jungle também. Será que o Zask chegou a usar ult? Pô, dragão, boa. Pô, esse aqui foi de... Ah! Olha isso, velho. Que natalha infeliz, cara. Bora, velho. Bora. Ao mesmo tempo que tá fluindo, não tá fluindo. Só por causa de alguns bucha, velho. Não sei se vale a pena fazer o imune no Granger, tá ligado? Não, não poderia puxar uma defesinha, velho, né? A natalha tá forte demais. Ela tá rotação ou tá jungle? Tá jungle. É bom que eu levo aqui, né? A galera não tá... Deixa ela. Passou a desistir o Dune-se. Cara, pra fazer o Blue, beleza. Pelo menos eu consegui sair com vida dela. Acho que eu vou pegar esse Red, velho. Nossa, nosso Blue é muito bucha, velho. Nossa senhora, cara. Bom, o pai tá de Red. Tem que jogar com esse Dragão, velho. Esse Dragão tá maneirinho até. Abreola, se quer dano, então toma, filha. Nossa. Só meteu um na cuca dos caras. Ah. Já mataram o Tigrão. Deu nem tempo de eu pegar aqui, mas tá bom. Tá bom. Ô, meu Deus. Cansa em paz, viu, Fred? Ui, ia tomar o famoso, hein? Ia tomar o sagrado, né? Bora ver o que será. Deixa ele entrar. Toma aí, então. Então toma aí. Toma o famoso. Acabou a caridade, né? Não foi isso que ela falou, então? Cadê aqui? Foi isso mesmo? Agora acabou a caridade. É isso aí. Manda aqui, volta com a caridade que tava melhor. Eita, isso aí. Perola, calma aí. Não vou aguentar, não. Não, não. Era meme. Era pegadinha, meu irmão. Nossa. Bom, bora lá, tropinha. Bora lá. Tamo de pé novamente, cara. Fora que o dragão tá fazendo full dano também, né, cara? Que maluco louco, cara. Fazer o quê, né? Vai que ali a... A cara tem que tomar muito cuidado porque eu tô sem meu... Sem meu flash, velho. Ó. Não vou fazer penetração, não. Fazer logo a desespero, cara. Porque o único que tem que calar é o Tigreal, não é, velho? A Freya não fez tanque, então... Vai pedir pra tomar o famoso, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui dentro. Fechar logo essa desespero que já vou ser feliz, mano. Maluco, tanto a tudo, velho. Não. Socorro, socorro. Vê que insana. Rapaziada, estamos a mamar, velho. Vamos devidamente... A mamar. O Blue vou deixar pro Goose. Eita, caramba. Olha que cabelo, hein. Esse aqui é heróis que como com o flash parte 90 mil. Dá licença aí, por favor, que acabou a caridade, tá bom? Ele tá pedindo, velho. Ele tá pedindo. Fica ao tamanho dos Minions, bicho. Cara, vou ter que ir base. Deixa eu ir base, curar a vida. E o pai, pai ficou com medinho, velho. Deu um medinho, rapaziada. Eu vou compor a melhor sonata com seu cadáver. Portigrau chato, velho. Tá, gastou uma passiva dele, beleza. Agora ele toma. Aí, Double Kill, tem que tomar cuidado com essa Natalya, velho. A Natalya é muito perigosa, velho. Ah, ou eles defendem ali. Porra, Minion, foca a torre logo, os Minions. Ai, não tanquei, velho. Nossa, esse tanque é muito bucha mesmo, velho. Tá, vamos lá, rapaziada. Fechei o confronto. A minha build tá finalizada, né? Última briguinha aqui no Lorde, será? Bom, levei o meu. Se cada um levar o seu, nós ganhamos essa partida, hein, velho. Nossa, mamei. Eu mamei muito, velho. Mas tá bom, agora o meu time faz a festa aí, ó. Levaram o 3, mano. Não é Lorde, não é Lorde, né, mano? Vai atacar o Lorde aí, ô. Time do caramba. Tá bom, vamos lá, rapaziada. Oh, rapaziada. Normalmente eu jogo com os inscritos no sábado, tá bom? Porque eu passo MDL em modo turnê. Essa linha que tem todas as skins liberadas. Ai, caramba, velho. Bom que o meu time não consegue ser tão bucha, velho. Na moralzinha mesmo. Olha esse Guzan, 4x11, velho. Tá foda ajudar a vizinhança, ver que você não tá lagadona. Só sai, mano, só sai. Vou explitar, cara. O resto é história. Se bem que a Natalya já vai tá ali, não tá, não. Mas tá a Freya, velho. A Freya fez defesa. Fez defesa, mano. Que merda. Pra fora aqui já vão tá, vão tá voltando aqui, já. Nossa, que merda, velho. Que merda. Rapaziada, agora eu tô confiando no GG, mano. Depois de várias tentativas, eu acho que o meu time vai dar GG, cara. Ufa, finalmente. Finalmente GG? Finalmente GG, velho. Ó, as menininhas usaram o cérebro. Então, 39 já partilhas ganhadas, cara. Beleza. Pode demais, velho. Tá bom, perdemos uma, ganhamos duas. Tá fluindo aí, MD10. Tá fluindo, rapaziada. Dá o likezão aqui na galera, né, velho? Dá o likezão. Caramba, filho. Tá maluco? Tô falando até no modo automático já, rapaziada. Swear I won't forget this Why do I regret this Am I mind reckless Thoughts are feeling endless Sitting up, I'm breathless Anxiety's infectious I feel so defensive